Lógico que está subindo, eu não ganho arma dessa porra Eu vou em todos os baús do andar e não tem nada Vem o cavalinho do inferno ainda atrás de mim Eu achei a saída ali, mas vou explorar Vamos ver se eu acho uma arma assim, vai que acontece, milagre Os deuses decidem me armar e fui embora Tudo que eu queria na minha vida, uma tocha Acho que eu acordei e falei Como eu queria ter uma tocha Olha esse cara mano, o cara não tem nada de arma Eu vou pegar essa bagaça aqui, só para falar que eu comprei uma coisa E ficar menos puto Aleluia irmãos, temos uma arma Veja como o jogo já mudou Fui embora, fui embora Fudeu, fudeu, vou tomar dano Esse baú pode ter coisa hein Vamo embora, vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora Não é a melhor arma do mundo, mas pelo menos temos alguma coisa Vamo embora, vamo embora Deixa eu vir o fantasma do mar Toma Não, o herói do escudo lá do anime é outra parada mano Ele é obrigado a ter aquela arma ali Aqui eu não sou obrigado a ter esse lixo Eu sou um cara que tem um padrão Cara, aqui é um entrei C形 de dragões Por favor, sabe que eu estou escorregando esse cenário tá foda Não entrei pelo amor Que não seja um dragão Que não seja um dragão Que não seja um dragão Nade do comigo é minha nação Que não seja o dragão que está aqui na minha frente Me enchendo o saco Toma bomba, Bumberman Congelado Empalado Congelado Surpresa, motherfucker Nossa Quem é esse cara jogando? Pelo amor, o cara joga muito Estou tudo fora Eu não quero nenhum Você nem sabe mais E aí, João, boa noite E aí Ah Não é só questão de uma segunda temporada a gente tá tendo o Yusha não, é de verdade. Eu gosto do final lá, que ele já foi reconhecido lá pelos crimes que ele não cometeu e já era, acabou pra mim. Me contento com um pouco. Calma aí que tem gente pra caralho ali velho, calma aí. Já foi um aqui ó, vocês não dá pra esperar vocês saírem do casulinho né. Tudo bem, vamo lá, tem agora dois Yetis pra gente matar. Ou... Vem aqui a Yeti. Toma. Vamo bem, vamo bem. Vamo lá. Lá se foi ele. Quebrava, nem fudendo que vou pegar isso aí. Não cometeria esse eu pela vigésima vez. Vambora, 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 vambora. Eu sei lá que boss é esse, eu nunca enfrentei esse boss, cara. Fodeu, fodeu mano. Fodeu, é só isso que eu digo ó. Fodeu, tá escrito bem alto assim na tela. Ao invés de tá deep blue, tá escrito embaixo. Fodeu. Fodeu, fodeu, tá escrito bem alto. O cara já ganhou o Shadow Gaze, vambora. Matei a Rainha, foda-se. Calma aí velho, achei que vocês iam virar... é, exatamente, Rainhas. Caralho, eu passei, eu passei. Tô orgulhoso de mim, mano. Eu passei, mano. Chupa essa cidade, pera que eu não ia passar, mas eu passei. Meu Deus, obrigada. Nós estamos tão felizes juntos. Até a minha mãe se torna. Eu só quero te ajudar, Melanie. Você não pode ver isso? Há uma razão por que a minha mãe levou essa coisa, Dorian. Não vá. Eu tenho que encontrar. Eu tenho que riscar. Ei Ming, boa noite. Tranquilo? É louco, cara. Joga muito, mano. Caraca, eu desbloqueei o Avatar, velho. Caralho, olha lá. Monge, Avatar, velho. O jogo tem história, por isso que eu tô jogando com a protagonista. Eu vou lembrar��서 do que, esse que eu tô pegando, eu tipo, eu vou... Tchau.